Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma Biblioteca Labô, aqui no Labô, em parceria com a TV PUC, a quem eu agradeço demais. E hoje nós vamos fazer uma biblioteca com o segundo autor, com o autor que a gente já está fazendo pela segunda vez, que chama-se Jordan Peterson. Opa, deu algum pau aqui no meu celular, desculpem. Jordan Peterson escreveu as 12 regras da vida, se não me engano, não é isso, Renan? E a gente teve uma participação do grupo da Crise do Amadurecimento, a Mércia, fazendo a apresentação desse livro. E agora, nosso querido Renan, participante, pesquisador do grupo da Crise do Amadurecimento no Mundo Contemporâneo, e nosso estagiário de pós-doutoramento, doutor Renan Carletti, vai falar sobre o Além da Ordem, do Jordan Peterson, coisas que nos interessam muito. Renan, a palavra é sua, muito obrigada. Muito obrigado, agradeço a Andréa, o Cristiano da TV PUC, também a todo o pessoal do Laboa, a Danite, coordenadora do grupo, e a todos que participam lá com a gente, por inspirarem aqui essa... Primeiro, minha pesquisa, meu projeto de pós-doutorado, e também aqui, acho que toda a presença no Laboa, com esse pensamento revigorante, de sempre tão pulsante, sempre nos direcionando para o cotidiano, e nos tirando da asfixia acadêmica, como eu escrevi, nos agradecimentos do meu doutorado. Então, muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade de estar aqui conversando sobre o Jordan Peterson. Bom, então acho que vou passar agora, sem mais delongas, à discussão do Além da Ordem, do Jordan Peterson. E aí, eu sei que já teve um Biblioteca Laboa sobre ele, assim, e eu acho que sempre que a gente fala de um autor, a gente diz de maneira muito pessoal. Estou lembrando aqui do autor que eu estudei no doutorado, que foi o Peter Sloterdijk. Ele fala que livros são cartas para amigos distantes. E os livros do Jordan, para mim, têm esse caráter de ter alguém que está falando comigo. Não é alguém que eu estou lendo uma teoria, mas alguém que está falando comigo, ou seja, que está tocando as minhas próprias questões, que está me fazendo refletir sobre quem eu sou, sobre o modo como eu faço a psicologia, eu sou psicólogo, e sobre como eu conduzo meus casos e também a minha própria vida. Então, é esse tipo de carta de amigo e bem-vinda, pois, ao mesmo tempo, ela possibilita mesclar aspectos da minha vida pessoal, na minha leitura e também da minha vida profissional. Então, o Jordan Peterson foi um autor que, acho que, como muitas pessoas, eu descobri um pouco na internet. Estou tentando me recordar, qual foi a primeira vez que eu ouvi o nome dele, assim, mas, não minha mente, assim, mas o primeiro livro dele que eu li foi o Doze Regras para a Vida, mas também já sabia ali da outra grande obra dele, que é o Mapas do Significado. Então, para você que nunca ouviu falar do Jordan Peterson, eu convido que você veja aí no YouTube, ele tem muitos vídeos, atualmente ele tem um podcast, ele é um psicólogo que deu aula na Universidade MacDune, no Canadá. E, então, como é que eu apresentaria ele? Ele é um psicólogo? Alguns vão chamar que ele é cognitivista, outros vão chamar que ele é junguiano, outros vão dizer que ele é existencialista, mas o fato é que ele não cabe nessas caixinhas da psicologia. Aqui no Brasil, a gente tem uma tendência, uma tradição muito forte a pensar a tal da abordagem, você conhece alguém que faz psicologia, você já vem, mas qual a abordagem? Qual a abordagem? O Jordan dá uma bagunçada nisso, porque ele parte de diversas matrizes, de diversas raízes para desenvolver seu pensamento. Dentre as principais, eu colocaria a neurociência, a psicologia analítica de Jung, a psicologia cognitiva de Piaget, tudo isso sob uma perspectiva fenomenológica. Isso está explicitado no modo de pensar dele no curso dele sobre a Bíblia, que está disponível no YouTube, que eu recomendo fortemente. Então, esse é o Jordan mais acadêmico, um cara que desenvolveu uma teoria, deu cursos em Oxford, e aí tem o Jordan midiático, que é o Jordan que virou o cara que fala da lagosta, o psicólogo que entrou numa polêmica sobre uma lei que obrigava a nomeação de pessoas transgênero com pronome neutro no Canadá, e, sob toda essa polêmica, desenvolveu-se a pecha de psicólogo conservador, psicólogo da Alt-Right. Mas estou aqui, na minha perspectiva, para desenvolver a minha opinião dele, de que ele não é esse autor. Sem dúvida, ele tem algumas polêmicas que você pode discordar, mas acho que ele é um pensador, de fato, de nossa época, que tem a sua contribuição a fazer, ele não é só mais uma figurinha midiática que aparece por aí e que está gravando uns vídeos. Acho que, de fato, ele tem um conteúdo, ele tem uma apropriação teórica e técnica daquilo que ele diz, e, por se sentir à vontade, ele se envolve em discussões políticas, mostrando os posicionamentos dele, que, na minha perspectiva, são posicionamentos que estão contra uma perspectiva polarizada, uma perspectiva radicalizada, principalmente nas críticas dele à questão dos pensamentos mais identitários, mais progressistas, mas vou mostrar hoje aqui que, na minha perspectiva, ele também é um crítico desse conservadorismo tacanho, reacionário, que não busca se renovar de maneira alguma. Então, para começar a pensar a teoria dele, eu convidaria vocês a pensar a partir de dois binômios, que não à toa vão estar em todos esses livros dele, a grande teoria dele está na articulação dessas duas ideias, caos e ordem. O primeiro livro, Doze Regras para a Vida, que é esse livro de divulgação científica sobre mapas do significado, e esse segundo livro, agora complementar, Além da Ordem, ainda que sob o título Mais Doze Regras para a Vida. O primeiro se chamava Doze Regras para a Vida, o antídoto para o caos. O segundo se chama Além da Ordem. Primeiro, um combate contra o caos. No segundo momento, a necessidade de não ficar parado na ordem, mas sim ir além dela. Então, assim, eu poderia falar aqui durante uma hora só sobre esses dois binômenos, a questão do caos e da ordem, qual a intersecção entre esses dois movimentos, qual a dinâmica entre eles, quais os riscos de você ficar parado só no caos ou parado só na ordem. Parado no caos não dá. Então, você ficar no redemoinho do caos ou parado, fincado com os dois pés na ordem. Jordan nos escreve que a importância de poder mergulhar e ir para um movimento do outro, porque a vida se dá nessa própria dinâmica. Nesse salto de você ir até o caos, conseguir alcançar algo com ele e depois se retirar. E depois dar esse passo para trás e retomar a ordem. O caos são as experiências novas, são as notícias inesperadas, são as expectativas frustradas, são os planos que não deram certo. Esse é o caos no nosso cotidiano. E a ordem é tudo aquilo que nos possibilita chegar em casa, encontrar um sofá, coisas pequenas, de, às vezes, ter uma tranquilidade, um silêncio. Isso são benefícios da ordem. E essa dinâmica caos e ordem, pessoal, eu encontrei, depois que comecei a estudar o de ordem, eu comecei a perceber, bom, ela é uma constante nas mais diversas teorias lógicas. Cito dois aqui, pontuais exemplos na questão da psicanálise, me parece ser possível fazer uma associação entre inconsciente e caos e consciência e ordem. Na mesma linha, também nos conceitos freudianos, a ideia de id, a ideia de caos, a ideia de superego com a ideia de ordem. Então, essa dinâmica entre esse elemento caótico e esse elemento ordenador me parece estar presente nas mais diversas teorias. A desintegração e a integração em Winnicott. Enfim, uma série de outras aqui que eu não vou ficar me delongando porque as pessoas nem conhecem as teorias, eu fico citando aqui. Como eu falei, de forma importante, então, seria essa dinâmica presente entre o caos e a ordem. E o Jordan também, e aí eu quero muito discutir, gostaria que vocês, inclusive, enviassem perguntas sobre isso, e eu me coloco a esse tipo de perguntas. O Jordan Peterson é um psicólogo dentro dos seus livros e dos seus vídeos, ele tem um público majoritariamente masculino, jovens, adultos, homens. E aí já vi até algumas críticas referenciais a isso, porque ele dá esse, junto, a saída que ele diz para essa dinâmica de caos e ordem seria, então, o arquétipo do herói. Não vou me delongar aqui na noção de arquétipo, porque não trabalha com o Jung, nós podemos dizer de forma sintética que esse elemento heróico é justamente essa capacidade que eu vou chamar aqui de domar o caos. Então, o herói é aquele que ele consegue ir até o caos, ou seja, ele não fica só olhando de longe, ele vai lá no caos, mergulha no caos e retorna com algum tipo de lição, com algum tipo de ordenamento daquele caos para a comunidade. Então, essa figura do herói, então, passa a ser uma grande tônica nos textos dele. E aí, me parece, sem dúvida, que isso, a figura do herói, como essa figura masculina, convoca, então, esses homens da atualidade para assistir os vídeos dele. Mas eu fico com a pergunta aqui, será que ele escreve só para os homens? Será que também, pensando que somos constituídos por elementos masculinos e femininos, tal qual Jung pensou, esse elemento heróico também não está presente em mulheres, em pessoas, independente do gênero que se identificam? Esse elemento heróico, como esse elemento de alguém que habitou o caos, que habitou a desordem, que habitou o sofrimento, e pôde sair disso, se recuperar disso, retomar o fôlego a partir dessa experiência? Então, de fato, não me parece, não nego esse fenômeno midiático, acho que ele precisa, precisamos de tempo para digerir porque tantos homens, acho que é um fenômeno que tem a ver com a nossa cultura, porque tantos homens se interessam por ele, mas me parece que ele não está falando só para os homens, isso é bastante importante. Encerrando, então, essa parte sobre os binômios, ali no final da introdução do Além da Ordem, ele vai comentar, é preciso, então, manter um pé na ordem e outro além. Então, de novo, reforçando essa ideia de que não dá para ficar parado na ordem ou o tempo inteiro no caos. E quando a gente habita essa fronteira, está um pé lá, um pé cá, a gente descobre, então, o significado. E aqui temos um outro grande conceito para esse autor. não atua a sua obra principal, a sua obra acadêmica, se chama Mapas do Significado, a arquitetura da crença. A experiência do brotar do significado está, então, presente em você poder ordenar o caos, você poder experimentar o caos e fazer esse recuo e, a partir de então, brotar mesmo. Acho que essa ideia do brotar como a planta é uma ideia bastante bonita e que me faz muito sentido trabalhar com ela. E você aí que já sentiu aquela ressonância com o Viktor Frankl, positivo. De fato, ele é um autor que vai citar o Viktor Frankl para pensar essa questão do sentido e do significado. Bom, e aí, então, agora aqui, como não vou ter tempo de falar de todas, separei algumas regras para eu comentar brevemente. quatro ou cinco aqui, vamos ver quantas dão tempo aqui. Qualquer coisa eu comento mais nas perguntas. E aí, vamos começar, então, com a regra um. Gostei demais, assim, dessa regra. Eu acho que ela sintetiza os pontos que eu mais gosto, assim, do pensamento dele. Regra um, não denigra as instituições sociais ou as realizações criativas de forma negligente. vou repetir, não denigra, ou seja, não disfarça das instituições sociais ou das realizações criativas de forma negligente. Ele começa esse capítulo de um jeito meio inesperado, assim, você olha, ele vai falar da importância da democracia, da escola, da importância de incentivar a criatividade na criança. Quando eu li esse título, eu achei que era isso. de cara, ele já começou falando sobre um caso que ele atendia e de um paciente que vivia de forma isolada, ou seja, um paciente que não possuía amizades, não possuía contatos sociais com familiares, não possuía nenhum tipo de relacionamento, e ele, então, descreve o sofrimento que isso encadeava nesse paciente. por que que eu gostei muito desse caso, assim, no meu doutorado, junto com a minha esposa, a Júlia, a gente fez um trabalho no terceiro capítulo, a partir de um trabalho que eu conheci com ela de psicologia e comunidade, de tentar entender qual que era o papel da comunidade na saúde mental. Geralmente, quando se fala em psicologia e comunidade, pensa em trabalho de pessoas em vulnerabilidade social. E aí, aos poucos, ela não apresentou a terapia pulitária, que é uma metodologia criada no Ceará, genuinamente brasileira, coisa que, às vezes, nem sempre a gente encontra. Pude, então, olhar, me reconectar com raízes pessoais e ver e olhar para essa comunidade que também cuida da saúde mental do indivíduo. E é exatamente isso que ele foca nesse capítulo. O indivíduo que cuida da sua saúde mental no consultório, essa é uma das maneiras de se matar de uma saúde mental. Quando você encontra alguém e conta aquilo que você está passando e conta de uma dificuldade, o que o Jordan enfatiza nesse capítulo exerce um papel organizador na sua vida. Isso é muito claro, quando você vive uma experiência tensa e você comunica para alguém de meia vez, você começa a processar aquilo em você também. Então, o que às vezes dizem, vou desabafar, e aqui não estou dizendo, obviamente, que psicólogo e amigo é a mesma coisa, mas estou dizendo que para a função de organização de experiência que foi angustiante ou que foi de sofrimento, ou mesmo que foi cotidiana, às vezes uma banalidade é uma forma de você contar uma banalidade para o vizinho, para o apartamento da frente ou para a pessoa que você encontrou lá no playground do prédio, é um jeito de se organizar mentalmente. Então, esse círculo de relações que a gente possui são formas de a gente nos organizarmos mentalmente, nos organizarmos emocionalmente. Esse é o primeiro ponto que ele traz, que ele fala dessa interlocução entre indivíduo e sociedade. O indivíduo, então, precisa da comunidade para se sentir vivo, precisa da comunidade para legitimar e para realizar suas experiências. aqui também algumas pessoas já devem ter escutado, ter lembrado aí do Winnicott, que é o autor que a gente estuda no nosso grupo Crise do Amadurecimento, que no seu livro Brincar e a Realidade traz fortemente essa interlocução. Como é que a cultura, a comunidade é esse lugar das experiências? A pessoa que fica retraída dentro de casa, que fica ali com aquelas poucas pessoas, risco de entrar numa situação de grande sofrimento. Eu tenho percebido também isso nas pessoas que eu atendo. Existe um nível de reclusão, que enfim, ouve a questão da pandemia, mas mesmo agora nesse momento de voltar a se socializar, como dizem, há um esforço a ser colocado nessa situação. Coisas que às vezes a gente toma como garantida, não é tranquilo, a interação social é uma coisa que a gente faz, lá vai fazer um social. Nem sempre é assim. Pode ser uma situação de angústia, de sofrimento, de tensão e que também possui esse grande fator organizador e de saúde na nossa vida. Mas, como eu falei, como ele fala da criatividade, ele não deixa de falar da criança. E aqui ele traz a experiência do jogo para a criança como esse grande elemento organizador. Esse primeiro elemento, o ato de jogar, de brincar, de colocar uma criança para jogar e explicar as regras para ela, é esse convite de fazer para a criança. Olha, vem brincar, vem participar da comunidade, vem participar da sociedade. Só que a gente tem regras aqui. A gente tem regras. Todo mundo brincar junto, você não pode pegar a bola, futebol, pegar a bola e colocar debaixo do braço e sair correndo. Ninguém mais vai querer brincar com você. Então, explicar para a criança que existem algumas regras que ela precisa participar delas. O George é um elemento essencial para o jogo emocional e cognitivo que se coloca ali na criança. E aí, quando ele passa para falar das instituições, gente, é aqui para mim que fica claro que ele não é, então, esse autor que é o cara que é conservador, quadradão, extrema-direita, parará. Tenho pensado muito isso. Esses dias vi um post do Wilson Gomes, professor da Federal da Bahia, ele fala da importância da gente separar posicionamento de esquerda, posicionamento de direita e posicionamento de extrema-direita e extrema-esquerda. Acho que em ambas as polarizações tem pessoas que não estão dispostas a conversar. Aí, no nosso grupo de sexta, a gente falava como as artimanhas de alguns posicionamentos quando dizem você está querendo relativizar o irrelativizável. A Mércia, que estava aqui, ela trouxe essas falas muito interessantes para o nosso grupo, essas frases. Achei que ela pensou muito bem quando a gente encontra esse tipo de frase em rede social. Você está querendo relativizar o irrelativizável. Ou ainda, você está tão errado que não vou nem discutir com você. Então, esse tipo de posição que exclui o outro, que exclui a diferença, que exclui um diálogo, é onde, então, me parece que o Jordan vai se posicionar em relação à sua crítica. E aqui ele traz em relação às instituições, então, que conservar em excesso ou revolucionar em excesso possuem tanto potencialidades como perigos. Vejam só. Ele diz que você conservar, ele não nega. Aquela pessoa que fala volta à ditadura, ele reconhece, é inegável que dá para reconhecer que você vê algumas coisas boas na ditadura. Mas os perigos disso precisam ser analisados e talvez eles sejam maiores do que as vantagens. É assim que se conversa, é assim que se dialoga. Não necessitar tão errado que eu não vou nem discutir com você. Então, esse exercício do diálogo que ele faz bastante, que ele convoca pessoas no podcast, o podcast dele recomenda para quem se interessar aqui pela apresentação sobre ele, ele traz didaticamente o Sam Harris, que é um psicólogo americano, altamente defensor de uma postura científica contra as religiões, que é muito diferente da dele, que entende a importância das religiões. Eu era um cara que tinha imensa dificuldade de conversar com o Sam Harris e, aos poucos, a gente vem desenvolvendo essa capacidade. O primeiro podcast que eu fiz com ele foi muito complicado. tive um debate com ele lá, foi muito complicado. Agora, ele está aqui, estamos aqui tentando dialogar um pouco melhor. Me parece que esse tipo de postura do diálogo precisa ser reforçada, precisa ser incentivada e a gente vê as redes sociais comendo isso por dentro, comendo isso com a ideia de ou você é isso ou você é aquilo ou você está do meu lado ou você não está. Então, assim como esse conservar em excesso tem seus problemas, para o Dioran também o revolucionar completamente, ignorando a tradição, teria, então, seus perigos e suas potencialidades. Queria marcar bem isso, ele marca perigos e potencialidades. Muito sedutora essa ideia, não, vamos começar do zero, precisamos colocar o capitalismo abaixo para reerguer a nossa sociedade, reconstruir, conscientizar. E aqui me lembra, então, quando ele fala cuidado com esse tipo de ideia, me lembra a frase do Winkert, também do Brincar é a Realidade, de que a criação só ocorre a partir da tradição. Gosto muito dessa frase do Winkert. A criação só ocorre a partir da tradição. Então, veja, tem um exemplo muito fácil disso, não é? Uma palma, que criança criativa, que desenho bonito que ela fez. Há uma tradição para que a criança possa desenhar. Que tradição é essa? A tradição do cuidado, gente. A tradição de você poder ordenar junto com ela os movimentos corporais dela. Deixe a criança sozinha, correndo, 24 horas por dia para lá e para cá. Veja se ela vai conseguir desenvolver uma capacidade motora se não é um adulto ali junto com ela ordenando esses movimentos corporais dela. Então, essa interlocução que o adulto faz com a criança é essencial. eu vou brevemente comentar a regra 4 e depois vocês vão mandando perguntas e eu vou encaixando as outras regras nas perguntas. Eu acho que essa é uma regra que retoma a noção do significado e aí eu vou só comentar dela brevemente e a gente abre para as perguntas. A regra 4 é a seguinte, perceba que a oportunidade se esconde onde a responsabilidade foi abdicada. Vou ler novamente. Perceba que a oportunidade se esconde onde a responsabilidade foi abdicada. Eu acho essa frase belíssima, de uma capacidade de síntese e que me ajuda muito a pensar situações que eu encontro no meu consultório, situações que eu encontro na minha própria vida pessoal, de que, vejam aqui, ele traz uma polarização boa para pensar e eu encerro aqui com ela a minha fala, que é felicidade e prazer versus responsabilidade e significado. Então, ele traz a hipótese de que socialmente hoje somos incentivados à ideia de que temos que aproveitar o momento, temos que ter prazer naquilo que fazemos, temos que estar felizes onde estamos. O cara pedia, então, aproveite cada instante, não se preocupe com o futuro. Esse tipo de fala está muito presente em diversos discursos sociais. E aí, o que ele nos convida a pensar, por isso que eu coloquei versos aqui, é como é que fica a responsabilidade, o significado quando a gente olha para a vida assim. Quando a gente olha para a vida e fala, nossa, finalmente chegou o final de semana, vou poder começar a viver agora. Essa vida de prazer está atrelada a questões do final de semana, porque, às vezes, o nosso trabalho está fazendo muito pouco sentido, está tendo muito pouco significado. Ah, mas encontrar sentido e significado é uma coisa de luxo? Não sei, muito bem. Esses dias, eu levei meu carro numa mecânica, vocês precisam ver a atenção que o cara me deu. Mas foi uma coisa assim de chorar, sabe? Parecia que eu estava, era a coisa mais preciosa, assim, que ele podia, a atenção e me explicando as coisas, né, eu sou completamente ignorante nisso. O cara pegou o parafuso e mostrou e falou dos diversos tipos de horas, assim. Então, sentido e significado, não estão só na academia, no consultório de psicologia, está no mercado, está na padaria, está na mecânica, né, é possível encontrar, né, esse sentido e essa responsabilidade nesses dados cotidianos, nos mais diversos tipos de trabalho e de vida. Bom, vamos conversar um pouquinho, então, agora? E aí eu vou falando das outras, a gente vai trocando uma ideia. Muito obrigada, Renan. Eu só anotei três páginas para a gente conversar, vamos ver se tem... Caramba, Ah, rendeu, porque eu amo esse assunto e vieram algumas questões, vieram outras, enfim, para a gente conversando. E essa parte final que você falou, mas eu vou fazer cronológico, vamos ver se a gente consegue aqui, mas essa coisa do sentido e de buscar e eu também sou como você, eu não acho que está só na... Você tem que ser o... Você só vai achar sentido se você for pós-doutor em assunto X e trabalhar com vista para o mar. É só assim que você vai achar sentido para a sua vida. Eu acho isso uma babaquice, assim, não é isso, não. Mas, enfim, isso é uma pequena fala. Mas eu queria voltar. Eu acho que eu cheguei a fazer essa pergunta para a Mércia, mas eu queria... não é todo mundo que viu e agora a gente também está colocando o programa está no YouTube e tal, mas eu queria começar como você falou da personalidade do Jordan Peterson, da controvérsia que há nele nesse papel, do tipo de público que ele atrai e tudo mais e de alguns conceitos que, sei lá, as pessoas às vezes não chegam nem na livraria perto dos livros dele achando que se elas comprarem livros deles ela vai ser chamada disso, disso, daquilo. Tem isso, não tem, Renan? E qual foi essa... Nossa, é... Mas é assim, pelo menos eu já ouvi gente falando isso e essa controvérsia com a questão do movimento trans, fala o que aconteceu e o que você acha disso, dessa controvérsia toda. Então, não vou lembrar o ano exatamente, mas houve um projeto de lei no Canadá de que se tratasse então todas as pessoas trans através de um pronome neutro. e o posicionamento dele foi aqui, né, diretamente contra a ideia de que poderia haver um tipo de legislação em relação à linguagem, em relação a como você deveria chamar uma pessoa. E aí, o que eu mais chamaria atenção aqui, André, que eu acho que precisa ficar muito claro, né, assim, quando você ouve isso assim, mas que cara idiota, por que que ele vai se meter, né, a internet em geral pensa assim, que cara idiota, por que que ele vai se meter na vida da pessoa que é trans, ele não é trans, qualquer lugar te fala dele pra isso. E aí, ele então comenta que ele recebeu apoio de pessoas trans que não gostariam de ser chamadas por pronome neutro. E aí, eu te pergunto, a gente tem um um reality show, né, um BBB aí, de uma pessoa trans que tatuou ela aqui na sua casa. E aí, né, como é que fica essa questão de uma obrigatoriedade em relação ao pronome neutro, né, sendo que, né, uma pessoa precisa tatuar pra demandar a importância que isso tem pra ela em relação à questão do pronome. Então, é um tipo de confusão, assim, sabe, André, que vai se desenrolando. A internet, as coisas têm uma vida própria, assim, porque, veja, pra mim, tem todo o sentido Jordan Peterson e Lynn da quebrada, né? Pra mim, estão defendendo a mesma coisa. Sim. Você olha pra internet e fala, caraca, esse carão, ele não considera a diversidade, teorias de gênero, sabe? leva pro outro espectro, né, que é esse de entender que as pessoas, né, não devam ser respeitadas a partir da sua própria experiência sexual. E, Renan, a questão... a coisa vai girando, assim, a partir de uma militância, né, de um posicionamento. E aí, eu só acrescentar uma coisa, né, que eu tenho dito muito nisso nas minhas aulas, eu sempre tive muito medo de defender isso, mas eu tô colocando minhas asinhas pra fora. por favor, por favor, por favor. Isso não sou só eu, assim, assim, tem um vídeo de um psicanalista chamado Ricardo Goldenberg, que tá no YouTube também, e eu acho que a gente precisa começar a pensar, e eu como psicólogo tenho me disposto a isso, de que a teoria de gênero não é a única capaz de respeitar a diversidade sexual das pessoas. Existe um texto de uma editora de psicanálise chamado Gênero e Sexualidade Reflexões Psicanalísticas com grandes questões sobre o tratamento transgênero voltado a crianças e ali, pra mim, ter uma posição de defesa da diversidade sexual, e aí essa questão sexual é importante pra psicanálise, né, e aí só um parêntese, né, um parêntese, um parêntese, um parêntese, eu vi uma frase esses dias do Jairo Bauer comentando de que o nosso principal órgão sexual é a cabeça, né, e é justamente isso que a psicanálise entende que a teoria de gênero faz, que o seu tesão tá na sua identidade de gênero, que você formula e diz pros outros, e não na sua, e não também na sua experiência corporal, né, então acho que esse alerta que a psicanálise liga pra gente, de que, olha, também somos um corpo, né, não somos só uma personalidade, uma identidade que a gente, né, escolhe um dia ser, ou, enfim, escolhe também, tem N problemas aqui, enfim, não vou entrar nessa celeuma agora, quando eu digo escolhe, não tô dizendo de uma escolha totalmente consciente, tô dizendo no sentido psicanalítico aqui, de um efeito das experiências, né, sim, então, acho que a gente precisa começar a conversar sobre isso, assim, sabe, eu tenho reiteradamente posto essa questão nas minhas aulas, recentemente tive uma conversa, falei dessa questão, e uma aluna minha levantou a mão e falou assim, então, Ana, eu levei meu filho lá no Instituto de Psiquiatria da USP de disfolia de gênero, e comentou a experiência dela, eu fiquei super feliz que eu consegui conversar com ela, porque, de novo, é um tema que, né, nos dá medo, parece que alguém que vai ter uma interpretação diferente, vai nos recriminar, vai dizer que eu não tô entendendo, que eu não tô respeitando, né, então eu tenho, então, disposto mais a entrar nesse tipo de debate, Andréia, porque é isso, assim, eu acredito, assim, eu acho que o Mark Lila é um autor que também me faz ter esse tipo de ideia, assim, de pensar que, assim, dá pra gente defender coisas diferentes de outras maneiras, né, não há uma só maneira de defender, de defender, por exemplo, a diversidade sexual. Não, e, Renan, eu acho que tem uma questão do mal entendido, que eu acho que, quando você falou, me veio à mente, que é a questão do intelectual público, né, o Jordan Peterson, além de ter uma carreira acadêmica consolidada e tudo mais, e tudo que ele fez, e tudo que ele produz, tem a questão da, a gente vê no site dele, eu coloquei aqui no, eu coloquei aqui nos comentários aqui do YouTube, o podcast com, com dezenas de episódios e tudo mais, mas a pessoa pega aquela fala do YouTube, do podcast, sem ler a obra, sem conhecer quem é. Então, o intelectual público tem que ter esse cuidado, digamos, não sei se esse cuidado, as pessoas têm que ler, né, essa questão, eu acho, do que dar uma opinião sobre uma fala recortada de um vídeo do YouTube. Aliás, a internet como um todo, né, a pessoa pega só o que ela quer. delícia, mas no dele, mesmo os cortes, assim, enfim, eu acho que ele é um cara que consegue se colocar de uma maneira muito cuidadosa, lembra, às vezes, um pouco o Darp, apesar de ser um polemista, assim, também, né, mas me lembra o Darp, assim, também, tem um certo cuidado, e tem uma coisa do discurso, também, né, ele gosta de, tem, ele convidou uma, olha que curioso, né, também não, para o podcast dele, convidou uma moça do movimento negro que era contra ele, assim, que era uma pessoa que, assim, criticava muito ele e, aos poucos, foi entendendo, assim, qual que era, afinal de contas, qual funcionamento dele e topou conversar com eles, né, então, eu acho que é um cara que está nessa disposição, assim, né, ele também, ele tem uma disposição quase pessoal, assim, de se explicar, de falar, meu, por que você está me perguntando isso, assim, por que você acha que, isso que eu estou falando te incomoda, assim, ele dá umas provocadas, assim, interessantes nos debates, assim. O Almi faz a seguinte, coloca, não é uma pergunta, acho que é uma colocação, o que o professor Peterson fala é que quem controla o que você fala, controla a sua mente, devido ao fato de que cognição e linguagem estão conectadas e ninguém tem esse direito, é isso, Renan? Sim, sim, acho que o Jordan traz essa perspectiva também muito preocupada com a linguagem, né, e com a cognição, isso eu acho que é uma grande, uma outra grande vantagem dele, né, André? Geralmente a gente vê as teorias na psicologia ou preocupadas com a cognição, ou preocupadas com o lado emocional, ou preocupadas com as questões terapêuticas, e aí tem gente que vai olhar para a teoria dele e vai falar, nossa, mas esse cara faz uma salada, né, eu prefiro olhar, ter calma, pensar e falar, beleza, tem umas coisas aqui, a parte mais pesada dele e do Jung, eu tenho uma dificuldade, assim, claramente, ele vai aos mitos egípcios constantemente, assim, não é uma coisa que flui fácil para mim de pensar. Sim, porque não é exatamente a tua formação, né, não é exatamente a tua formação, não dá para a gente saber de tudo com essa profundidade, principalmente dessas correntes todas, né, não tem como. É, tem um documento do CRP que fala de mais de 160 abordagens, sabe, então, é assim, então, tem a saída fácil que muitos professores falam, você tem que olhar uma teoria e defender ela e entender os pontos fracos e fortes dela. Eu tenho pensado, assim, você não tem que procurar uma teoria para cada paciente que se atender, mas, né, então não é um ecletismo virado, mas me parece que se você faz um percurso sólido de diálogo entre abordagens, e isso está na literatura, né, nos cursos de psicologia fica essa história de mentirinha, assim, de que, sabe, não contam, por exemplo, de que o cara que trabalha com teléquia computamental, um dos criadores era psicanalista. Bom, então, se o cara era psicanalista, algum diálogo tinha, que isso se perdeu no caminho, ele discordou de alguma coisa, né, não se fala nas graduações desse caminho, fala das divisões, né, e que uma coisa não pode dialogar com a outra, então eu tenho muito, gostado muito, assim, de pensar esses diálogos, e esses, essa visão ampla que ele tem sobre a psicologia também me agrada bastante, e é bastante rara, assim, na minha área. Antes de entrar na questão também que a Pauli trouxe, quando você estava falando do caos e dando o exemplo do caos, a gente pode dizer que o caos é a contingência que a gente enfrenta, eu acho que o caos talvez seja maior do que a contingência, se a gente puder, enfim, o que você acha disso? Com certeza, André, com certeza, sim, e aqui, montando meu projeto, até me veio uma distinção que não estava muito clara, lendo os textos do Pondé e a era do niilismo, que o Jordan também fala bastante no niilismo, mas aí me parece que tem uma diferença importante, porque quando você falou de contingência é um termo que o Pondé usa bastante, então me veio... É que a gente usa também no judaísmo, a gente usa muito contingência no judaísmo, quer dizer, o agir na contingência, o pensar judaico, mas ok, observação, vai. E aí, talvez você até possa, porque qual que é, o Jordan, ele tem uma leitura pré-nit e pós-nit, vamos chamar assim, não da leitura dele de nit, mas assim, a frase dele, Deus está morto, a frase do nit, Deus está morto, foi a frase que, alguns teóricos da religião discutem isso assim, também de que, então, se desfez o véu da religião, não à toa, ele usa o nosso amigo Eliade também, né? Olha, nosso brother, para quem é da área da ciência e da religião, ele deve conhecer o Eliade. Então, essa transformação dessa busca desse elemento sagrado na contemporaneidade e esse fracasso dessa tentativa, ou melhor, a migração desse sagrado para questões políticas, por exemplo, é algo que é uma tônica. Então, para ele, niilismo tem a ver com isso, tem a ver com deixar as religiões de lado e procurar outras fontes de sentido e significado que não são religiões e que tentam se fazer de ou se passar por, vamos assim dizer. Sim. Então, quando você fala da contingência no judaísmo, me interessa, porque eu acho que uma diferença grande que tem entre o Pondé e o Peterson é que o Peterson trata do niilismo nesse aspecto. É um niilismo quase que, vamos dizer assim, datado socialmente. Nas minhas leituras do Pondé, me parece que a questão niilista para ele está na própria condição humana. E é que eu acho que a gente tem uma diferença importante entre esses dois autores. Perfeito. Muito bom. Porque é uma coisa eu olhar para a consciência do desespero, para a questão da angústia, como o Sioran, olha, por exemplo, um Sioran junto com o Jordan Peterson dá um ruído, porque, no fundo, o Jordan Peterson valoriza e muito a racionalidade. ele não é um irracionalismo, não estou dizendo que o Sioran é isso, mas o Sioran é um cara ali que quer fritar na angústia, vamos dizer assim, e está ali tentando se movimentar em cima disso. Agora, o Jordan não. Ele está dizendo, olha, nos jogaram nessa fritar na angústia, vamos tentar achar uma saída aí, não vai ser uma saída permanente, porque esse elemento de caos está sempre aí, mas, assim, estão querendo empurrar que a saída é a política, estão querendo empurrar que a saída é a questão da sexualidade, e talvez não seja, talvez sejam questões pontuais, voltando só de novo a um ponto da sexualidade, que tem vindo isso também no consultório, como é que nisso da sexualidade, quando ela, nesse discurso social, ela é bastante enfocada, então, o adolescente precisa lidar com a sexualidade, saber, e aí você vê isso em discussões clínicas, de que o adolescente querendo ser pansexual, querendo, no sentido de querer, na minha perspectiva, na minha leitura, querendo encontrar um rompimento dentro de uma certa, talvez, bissexualidade que possa estar meio batida. como se a pergunta que ele fizesse fosse como eu posso inovar, como eu posso romper, como eu posso criar ruptura na minha experiência sexual, sendo que já me deram um monte de categoria de gênero, como eu ainda posso ser eu, sendo essa a grande questão do adolescente, num mundo onde parece que os nomes são os que mais importam, e tudo o que eu fizer, e aí, eu vim te atender, um paciente nesse dia também, uma angústia, mas, o que será que eu sou? Então, não é sem angústia que a experiência da sexualidade acontece, então, o fato de ter diversos tipos de identidade de gênero, isso não aplaca angústias, não é? Essa ideia do gênero fluido mesmo também, disse isso como uma certa tranquilidade, mas, no consultório, a gente vê que existe também a experiência de sofrimento em cima disso. Ou o contrário, né, Renan? Qualquer experiência, ou o contrário, a gente vê assim, essa coisa, não sei se é o pansexual que você falou ou o assexual, né, quer dizer, você, né, que a pessoa fala, não, eu não tenho interesse nenhum, gênero fluido, quer dizer, não há nenhum tipo, mas isso também gera angústia, bom, tudo, né, como você falou, tudo, tudo. Mas aí, quando a gente vê, ah, não, porque a pessoa, então, ela se descobriu, né, descobriu a sua própria identidade de gênero, e aí dá essa ideia de que, então, a coisa se resolveu, e a gente sabe que não é bem assim, né, tanto pela questão do consultório como a isso, né, porque as pessoas continuam com problemas cotidianos da vida, né, trabalhos, relacionamentos, né, sexualidade é um ponto da nossa vida, e acho que nisso o Jordan também me ajudou muito, né, que a análise traz esse peso, claro, dentro da forma como ela trabalha, da sexualidade, e o Jordan faz esse convite para pensar, né, bom, vejam, a sexualidade é um ponto, a nossa responsabilidade é outro ponto, o significado é outro ponto, as experiências religiosas, o nosso arcabouço mitológico, a moralidade é outro ponto, né, e aí, com isso, vai formando uma constelação que me ajuda, então, a pensar, né, ao ser humano. A Pauli fala o seguinte, daria um entendimento de que o mundo está em constante transformação, então, Jordan Peterson demonstra o equilíbrio existente entre a instabilidade, caos e o sofrimento. Acho que é por aí mesmo, né, é por aí, né, aí, eu, assim, eu até fico um pouco recuado, assim, pessoalmente, com essa ideia de equilíbrio, mas ele, acho que tem um subtítulo de um, que é a necessidade de equilíbrio, se não me engano, então, sim, é um cara que depende, não que ele ache que esse equilíbrio vai ser permanente, que você vai achar o ponto ideal e esse ponto vai durar a vida inteira, né, mas, de novo, ele acredita, e essa racionalidade, justamente essa capacidade de domar esse caos que a gente vinha falando, então, assim, é como dizer assim, o caos vai chegar, o sofrimento vai chegar, mas existem formas de você estar mais ou menos preparado para ele, vamos dizer assim. Você estava falando da discussão do grupo de vocês, e estava falando da Mércia, e aí vocês colocaram algumas afirmações, tipo, que vocês têm observado, relativizar o irrelativizável, está tão errado que eu nem vou discutir e tal, mas, assim, qual é o limite? E você estava falando de extrema direita, extrema esquerda, que realmente tem coisas que não dá para a gente discutir, mas você acha, qual é o limite disso? o que eu quero dizer, por exemplo, quando alguém vem discutir, por mais batido que já seja esse exemplo, que você já cansou de falar, e eu já cansei de falar, enfim, quando alguém vem discutir o nazismo, por exemplo, quando alguém vem discutir o holocausto, não, espera aí, não é para ter opinião sobre isso, quer dizer, não tem o que você discutir comigo, não tem ponto de vista, digamos assim, em relação à morte de 6 milhões, ou de X milhões, então, quer dizer, até que ponto o diálogo é válido religiosamente, por exemplo, o que você acha? Ele traz bastante a experiência do nazismo também, através do texto do Alexander Solzhenyensky, não sei se pronuncia assim, Eduardo, desculpa, essa é a experiência do comunismo, mas ele relaciona ao nazismo, e aí, nessa discussão aí, lembrando do monarca e tal, veio essa tônica de novo, porque se condena o nazismo, não se condena da mesma forma como o nazismo, e pensando com a cabeça do Jordan, me parece que essa seria um tipo de discussão, pensando na questão dos extremos, porque esse condena só um dos extremos, mas pensando com a minha cabeça, que não é a mesma que a dele, uma outra pergunta que ele faz em cima disso, dessas polarizações, acho que a segunda pergunta é a respeito do mal, da capacidade do ser humano fazer o mal. assim, então, me parece, assim, que seria quase recalcular a rota da conversa, assim, sabe, porque não me parece que a discussão tem que ser defesa ou não, ainda que absurdamente isso ainda possa acontecer, assim, mas acho que, para alguém que defende, né, acho que a pergunta é, como você acha que o ser humano foi capaz disso, você acha que ele é de novo capaz disso, assim, né, o que, acho que entender como a pessoa articula, na minha, e aí, de novo, André, para mim, tem um elemento de temperamento muito forte nisso, tá, eu acho que umas pessoas podem se sentir mais ou menos dispostas a conversar sobre pessoas que dizem mais ou menos absurdos, né, na opinião. Sim, sim, também acho. E aí, isso varia de tema para tema, né, eu, por exemplo, fico extremamente irritado quando você vem e vou discutir comigo sobre que você tem que ter uma abordagem só na psicologia, né, mas esse tema da religião é um tema que eu me sinto mais tranquilo para escutar e questionar alguns tipos de posicionamentos, né, então, eu acho que isso vai de uma identificação pessoal, assim, da gente conseguir alcançar isso de alguma maneira, tá, então, talvez, para algumas pessoas, acho que, né, sem dúvida, e aí eu não estou, lógico, estou trabalhando junto com aspectos legais, tá, acho que a pessoa que disse alguma coisa, ela tem que, né, sofrer, né, determinadas consequências em cima daquilo do que ela disse, nos aspectos jurídicos que não, né, e aí eu não tenho capacidade de analisar e posso, enfim, num caso específico, poderíamos até pensar, mas, né, me parece que é isso, eu acho que só meter um calaboca, né, temos aí Monar, que vai voltar aí com outro podcast, então, e ele sabe muito bem que o que funciona muito bem para as redes sociais é manter essa lógica, né, então, e aí eu fico tentando pensar assim, sabe, André, assim, onde dá para furar isso, né, a pergunta não é para mim, eu, Renan, tá, não é como calar a boca dessas pessoas, né, quais atitudes jurídicas tomar, porque, enfim, isso não me compete, eu não tenho interesse nessa área, por mais que eu ache que isso tenha uma importância legal gigantesca, assim, tá, mas eu fico pensando, assim, como conversar, eu acho que essa é um pouco a pergunta, e eu acho que essa é o que me vem agora, essa questão do mal, assim, se a pessoa acha que isso é possível de novo, assim, no caso dele, assim, você acha que existiu um partido nazista, então, quer dizer que isso não vai repetir o que aconteceu, ou você acha que é, né, acho que, eu me sinto, talvez, na disposição para esse assunto entender, sabe, eu acho que o que você já está fazendo, Renan, então, quando você se dispõe a dar aula, a falar sobre assuntos, como a gente se dispõe, né, a falar sobre holocausto, ou você falar sobre disforia de gênero, ou sobre correntes da psicanálise, eu acho que aí você já está abrindo, eu acho que isso já é o máximo que a gente, o máximo não, né, já é o que a gente pode fazer de interessante, né, trazer isso para a educação, trazer isso para a discussão, não discussão, como a gente falou, né, se isso é bacana, ou não é, mas é muito atrás, né, a questão do mal, a questão, né, são outras aberturas, né, fala, pode falar. Agora, só um ponto, André, porque eu acho que tem um ponto nessa discussão que tem tudo a ver com o Jordan, que foi o melhor comentário que eu vi, que foi do Rogério Skyler, né, que é aquele músico todo peculiar brasileiro, não sei se você já viu, você viu esse vídeo dele? já vi, lembro dele. Você viu dele, e aí, você viu o vídeo dele com o Monarque? Não, não. Que meses antes, no Flow Podcast, Ah, eu vi com ele com o Monarque, vi, 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 mas fala, fala. Cara, você não está na mesa do bar, não, mas eu quero que seja, tipo, uma mesa de bar, a gente está aqui conversando, tranquilo e tal, quero não ficar preocupado com o Fábio. Cara, você não está, você está sendo transmitido para milhares de pessoas, né, você tem responsabilidade naquilo que você está falando, e esse, assim, parece ser, sabe, um fio, assim, uma coisa é eu ter, um aluno meu ter esse tipo de posicionamento, eu me dispor a conversar com ele numa sala, outra coisa é a gente ter nessa disposição, nessa disposição aqui, uma conversa como essa no YouTube, num vídeo que vai ficar gravado, num vídeo que as pessoas, tem milhares de pessoas assistindo, a dimensão é outra, né, então, eu acho que tem esses nichos, assim, entre uma conversa particular e uma conversa pública, uma dimensão, a Danite lembra isso no grupo, lembrou uma vez, eu achei muito boa essa, essa dimensão do público e o privado, assim, que parece ter se perdido, porque todo mundo, ah, posta no Instagram, não tem mais assistência, não tem, e é importante, né, porque, por exemplo, não sei se eu me, talvez eu tivesse até disposição de conversar com um monarco, mas não sei se seria num vídeo no YouTube, assim, sabe, por exemplo, se um monarco fosse um amigo meu e falasse isso aqui na minha frente, na mesa da minha casa, pô, cara, sério, mas por que você acha isso, assim, agora, se vamos fazer uma live sobre isso, jamais, sabe, por que você vai, sabe, colocar isso na rede social, sabe, ah, você está querendo dizer, então, que as pessoas têm que ser falsas, não, eu estou dizendo que a pessoa tem que ter responsabilidade daquilo que ela está dizendo, né, porque acho que vai perdendo um pouco essa dimensão da autenticidade, 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 ó, calma lá, não, não, autenticidade com qual propósito, com qual sentido, com qual significado, né, E eu acho, né, quando fala assim, ah, a pessoa tem muita coragem de falar isso, não, 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 coragem, eu lembro de uma, não lembro quem foi, essa frase não é minha, tá, gente, mas eu lembro que eu li no Twitter, Renan, coragem não é a pessoa falar tudo que ela pensa, coragem tem bombeiro de entrar no fogo, quando ela, certo, não é coragem, coragem, não, ela não tem filtro, ela não tem dimensão de vida privada, ela não tem um monte de coisa, mas não é coragem, é autenticidade, não é isso, né, é outra questão. Me parece que o elemento da coragem, né, ele também convoca essa dimensão da responsabilidade, né, o bombeiro, ele não entra no fogo para mostrar que ele entra no fogo, ele entra no fogo para salvar alguém. Ele tem responsabilidade daquilo, né, mas não é na rede social, eu tenho uma puta coragem, sou autêntico, eu tenho responsabilidade, não, não tenho responsabilidade nenhuma de falar essas coisas, é isso para não sei quantas pessoas, aí eu viro a nossa querida, você está falando o seguinte, peraí, estamos vivendo sempre equilíbrio e desequilíbrio, e nisto se acha o equilíbrio e desequilíbrio, paradoxos do e no viver. É isso. Com certeza. Fala, fala, pode falar para a gente ir encerrando. Não, era alguma coisa dessa coisa da coragem, que é um tema, e aí eu acho que, as coisas a gente vai parando de falar, e elas vão virando coisas muito estranhas, né, o tema da coragem na psicologia é um tema quase inexistente, né, estávamos lendo aqui o Frank Furede, no nosso grupo, na sexta, o último livro dele, Sem Anos de Crise de Identidade, e aí ele traz, no capítulo 3, lá, interessantíssimo, como a psicologia adora falar da infância, adora falar do adolescente, mas pouco se presta a pensar o adulto. E aí, não, porque precisamos de investimento nas crianças, porque qual que é o problema do adolescente? O problema não é ele ser adolescente, o problema é que ele tem um adulto que orienta ele mal, né, então o adulto vem nesse lugar da culpa que não sabe o que fazer com o adolescente, aí chega lá na frente, o adolescente vira o adulto, e aí, de novo, né, gira esse momento cíclico, né, na verdade, o adulto não está sabendo orientar, o adulto está sendo, né, que não sabe educar direito, e aí você tem um monte de curso, oferecendo como ser pai, como ser mãe, né, nessa demanda enlouquecida por como ser um bom adulto. Por quê? Porque a psicologia não conversa com eles, né, a psicologia quer, né, quer falar, não sabe assim conversar, por isso que eu acho que o Jordan é muito bom nisso, acho que eu queria terminar um pouco com essa ideia, assim, uma das grandes vantagens aí, eu li esse capítulo do Florento e falava, caramba, o Jordan é um autor que me ajudou a pensar o adulto, me ajudou a pensar os aspectos da saúde, acho que o Winnicott também é um autor que faz isso, o Winnicott tem um texto, o conceito de indivíduo saudável, né, a gente precisa pensar aspectos de saúde, as pessoas querem saber sobre isso, a pessoa não quer só saber do sintoma, da repetição, da sexualidade, isso são temas que interessam também, mas às vezes hoje as pessoas, né, tem essa série, e aí entra coaching, entra constelação familiar, que são áreas que estão dizendo o que importa, que estão dizendo o que importa, porque elas estão dizendo os temas que as pessoas querem ouvir, porque os psicólogos estão dizendo de outras coisas, estão dizendo de neoliberalismo, de capitalismo, e isso não ajuda as pessoas a lidar com os problemas cotidianos dela, né, e eu acho que as pessoas têm essa expectativa dos profissionais de psicologia. Eu acho isso, mas não é assustador, esses coaches, desculpa, gente, agora está vindo um monte de perguntas, a gente não sei se vai dar tempo, mas, Renan, não é assustador, a quantidade de consteladores, coaches, e agora eu estou vendo um novo, que é orientador parental. Olha aí, olha aí. Eu vejo como uma questão, eu vejo uma questão de mercado, assim, sabe, André? E aí, olha o Labô aí, fazendo, fazendo, sendo o Labô, né? A psicologia, ela não sabe pensar mercado dentro da graduação. Aí, o que os psicólogos descobriam agora? Instagram. e aí eles, onde psicólogos? Como ganhar dinheiro na clínica? Como viver só de clínica, né? Tem um monte de psicólogo dando curso para psicólogo, como viver de consultório. Sim. E aí, o psicólogo faz o quê? Paga o consultório que dá o curso. Ele consegue lotar o consultório? Não sei, talvez não, né? Me parece, talvez não, por quê? Porque é isso, a psicologia, esses temas que são importantes para as pessoas, outras áreas parecem ter se tocado disso, e começado a falar sobre e procurou metodologias diferentes do que sente aqui e converse comigo durante 50 minutos ou vamos aqui fazer um diagnóstico. O coaching, Mas a preparação, é, a preparação desse profissional que dá medo, né, Renan? Essa é a questão também. Ah, não, assim, não estou nem entrando em como essas pessoas falham, assim, porque eu acho que aí é um outro problema, eu acho que o coaching, eu tive uma amiga que tinha formação em coaching e psicologia, e aí do que a gente conversava, o coaching, para a questão profissional, assim, você quer fazer uma mudança de área, me parece ser muito interessante. sim, eu também conheço vários interessantes, Um networking, assim, que o psicólogo tem, assim. Agora, não é isso, expandiu para uma série de áreas, mas expandiu por quê? Porque havia ali um vazio no mercado de psicólogos que estavam preocupados em fazer anos e anos de terapia ou falar, eu só trabalho com diagnóstico, e aí a pessoa que quer educar um filho bem, ela não tem um diagnóstico, porque ela quer saber como quer ser pai, ela quer uma orientação parental. E aí, fica ali esse vazio no mercado, porque meu filho não tem nenhum diagnóstico, então não preciso levar ele lá, e aí vai alguém lá e, abocanha isso. e isso vira uma fonte de dinheiro. Vamos fazer uma biblioteca... Vamos fazer uma nova biblioteca labua em breve sobre esses assuntos. Renan, muito, muito, muito obrigada, obrigada a todo mundo, dezenas de pessoas que passaram aqui, e a gente volta em breve. Muito obrigada, Renan, muito obrigada, até semana que vem. Valeu. Valeu, pessoal, até o tchau. Tchau, tchau. Tchau.